Dialoga Brasil, espaço de interação entre governo e sociedade já teve mais de um milhão de acessos e agora o tema cultura também pode receber propostas. Veja também, quase 1.500 moradias do programa Minha Casa Minha Vida são entregues em Juazeiro, na Bahia. E mais, desmatamento na Amazônia Legal cai 82% em 10 anos. Você também vai ver, campanha de vacinação contra a paralisia infantil tem início neste sábado. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Moradores de Juazeiro, na Bahia, receberam hoje 1.480 residências do programa Minha Casa Minha Vida. A presidenta Dilma Rousseff esteve na cidade e destacou que 11 mil casas ainda vão ser entregues na cidade. Juazeiro, na Bahia, fica às margens do rio São Francisco, na divisa com o estado de Pernambuco, a 500 quilômetros da capital Salvador. Aqui vivem cerca de 150 mil pessoas, entre elas a família da Silvana, que está de mudança. Vão sair do aluguel para a casa própria. Aqui tem muita poeira, aqui é horrível demais, o piso toda hora tem que ficar varrendo. E lá não, arrumou a casa, fechou a minha porta, adeus poeira. Também não tem água, aí tem que acordar de madrugada para poder fazer as coisas. E é por isso que eles têm pressa. Depois de assinar o contrato de compra da casa própria pelo programa Minha Casa Minha Vida, Silvana não conseguiu esconder a ansiedade. Diogo, o marido, conta que se não fosse pelo programa, não teria condições de comprar uma casa. A pessoa saber que vai morar numa casa, que a gente não vai pagar aquele preço tão alto, a pessoa dorme mais tranquila, a pessoa bota a cabeça no travesseiro mais tranquila. A casa que a família da Silvana vai morar fica nesse residencial. O sistema elétrico recebe os últimos ajustes, as ruas estão pintadas e sinalizadas, e a casa pronta para receber os novos moradores. Os prédios variam de tamanho, alguns possuem quatro, outros oito apartamentos. São quase 1.500 famílias que vão morar aqui no residencial Juazeiro 1, 45 delas em apartamentos adaptados para pessoas com deficiência. E foi no ritmo do sertão que a presidenta Dilma Rousseff entregou as chaves da casa própria em Juazeiro, e destacou que mais 4.200 casas estão sendo construídas na cidade. O total aqui que nós vamos entregar em Juazeiro dá 11 mil moradias. A gente vence desafios, como vocês vencem os seus, com luta, otimismo e esperança, com coragem e com determinação. Ninguém que olha para a dificuldade, fica com medo dela, vence a dificuldade. A gente só vence dificuldade com coragem e determinação. Nós sabemos que quando você começa a fazer uma coisa, tem muita gente que olha e fala, não vai dar certo. Ah, não vai dar certo. Esse pessoal do não vai dar certo, nunca vai conseguir realizar o que deve ser realizado. Quando nós fizemos o Minha Casa Minha Vida, uma porção de gente disse, não vai dar certo. E deu certo. Mais de 9 milhões de pessoas já foram beneficiadas pelo programa. E segundo a presidenta, quem ainda não conseguiu ter acesso à moradia, vai poder contar com a terceira etapa do programa. Nós estamos numa travessia. E nessa travessia, nós vamos fazer dar certo. O Brasil, podem ter certeza, vai voltar a crescer, vai reduzir a inflação. O Minha Casa Minha Vida 3, nós vamos lançar agora, até o dia 10 de setembro. E isso significa o quê? Mais 3 milhões de casas. Além das casas que nós já entregamos, daquelas que estão em construção. Qual é a boa notícia? É que aqueles ainda que não tiveram acesso à sua casa própria, vão ter. A presidenta Dilma Rousseff disse ainda que o governo tem olhado mais para o Nordeste. Ela lembrou que o Instituto Federal de Educação Técnica foi construído para ensinar uma profissão aos jovens de Juazeiro. E destacou a conclusão da BR-235 no interior da Bahia. E a presidenta Dilma Rousseff lembrou ainda os esforços que têm sido feitos pelo governo federal para garantir água à população do sertão nordestino. Se a gente não controla a seca, a gente pode conviver com ela, a gente pode fazer cisterna. Por isso que eu cumprimentei o pessoal da ASA, que nos ajudou a fazer cisterna pelo semiárido afora. Porque fazer um milhão de cisterna não foi fácil. E por que a gente faz a cisterna? Porque é aquela história, na hora que chove, a gente guarda aquela água e vai usando sempre que precisar. E aí nós estamos fazendo a interligação do São Francisco. Daqui a duas semanas eu volto aqui, aqui nessa região, não é bem aqui em Juazeiro, é um pouco mais para cima. Eu volto aqui para a gente dar os primeiros 49 quilômetros do canal do São Francisco com a água chegando. E aí nós temos de garantir que a água chegue a vocês. Em 10 anos, o desmatamento na Amazônia Legal caiu 82%. De 2013 a 2014, em relação ao período anterior, a queda foi de 15%. Os dados foram divulgados hoje. O levantamento é feito com base em imagens de satélite. E mostram que nos últimos 10 anos, entre 2004 e 2014, a taxa anual de desmatamento da Amazônia Legal passou de mais de 27 mil quilômetros quadrados para cerca de 5 mil quilômetros quadrados. Uma redução de 82%. Os dados divulgados nesta sexta-feira também mostram que de agosto de 2013 a julho de 2014, houve queda de 15% no desmatamento da região, em relação aos 12 meses anteriores. Esse é o segundo menor índice da série histórica, iniciada em 1988. Tem um esforço muito grande de combate à ilegalidade, tem um esforço grande de políticas públicas como do próprio Terra Legal, de regularização e destinação de terras, tem um esforço também de regularização dos assentamentos rurais, e acho que tem também uma maior conscientização. Agora, nós temos que evoluir para que os estados estejam envolvidos, há mais parcerias com os estados, isso é importante destacar. Então, acho que nós temos que dar mais transparência àquilo que também é legal, que não está claro, os estados terão que tornar a informação disponível, mas, fundamentalmente, uma ação mais articulada no aprimoramento do planejamento das ações de combate e, por outro lado, também das ações de prevenção. Os estados que mais reduziram as taxas de desmatamento na Amazônia de agosto de 2013 a julho de 2014, em relação ao período anterior, foram Maranhão, com 36%, Tocantins, 32% e Rondônia, 27%. Por outro lado, houve aumento no Acre, 40%, Amapá, 35% e Roraima, 29%. Os dados são do PRODES, o projeto de monitoramento do desmatamento na Amazônia Legal. O monitoramento é feito pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, órgão ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia. As taxas anuais de desmatamento são usadas para definir políticas públicas para a Amazônia Legal. Cadastro Ambiental Rural atinge 59% da área a ser cadastrada. Isso equivale a oito alemanhas. O CAR é um registro eletrônico obrigatório para todos os imóveis rurais e que reúne informações ambientais. O prazo para se cadastrar termina no dia 5 de maio de 2016. Até lá, a estimativa é de que 400 milhões de hectares estejam no sistema. Mais informações em car.gov.br. E o ministro da Fazenda, Joaquim Levy, disse que a economia está mais equilibrada e que a situação do país está melhor que no começo do ano. Levy participou hoje em São Paulo de um encontro com empresários. A economia está se reequilibrando. Isso é muito importante. Os principais riscos que existiam no começo do ano foram... se lidou com muita clareza com eles. E eu diria que esses riscos retrocederam. Quer dizer, no começo do ano, parece bem longe agora, mas havia pelo menos três grandes receios. O primeiro receio era, obviamente, o que ia acontecer com a maior empresa do país. O pessoal me ligando, falando se o governo ia... O que ia fazer se todos os bondes da Petrobras fossem chamados imediatamente, se ela não conseguisse publicar o balanço, se, enfim... Aquele quadro de desespero. O segundo é que estava predito que, a essa altura, ninguém ia estar tomando banho, aqui, pelo menos em São Paulo, e também não ia conseguir acender a luz, porque ia ter um enorme racionamento de energia e a gente, a economia ia ter... realmente ficar paralisado, segurança pública, etc. E também havia um grande ponto de interrogação em relação ao equilíbrio macro, equilíbrio fiscal, o que direcionamento seria dado nessa situação, e se a gente estaria, daí a dois meses, também, pela combinação dos diversos fatores, realmente perdendo o grau de investimento e numa situação caótica fiscal. Eu diria que esses riscos, se não foram completamente eliminados, foram grandemente reduzidos. E hoje o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, falou sobre a chacina que aconteceu em São Paulo na noite desta quinta-feira. Dezenove pessoas morreram e sete ficaram feridas em ataques, nos municípios de Osasco, Barueri e Itapevi, na região metropolitana. O ministro explicou que as investigações vão ser feitas pela Polícia Estadual, mas que o governo federal está à disposição. Nós estamos acompanhando a situação que se verificou. Eu contatei o secretário Alexandre Moraes e coloquei à disposição a Polícia Federal naquilo que for necessário. São Paulo tem uma polícia competente, a competência é estadual, e, portanto, lá estão sendo feitas as investigações. Mas caso, porventura, seja necessário, a Polícia Federal poderá apoiar tudo aquilo que efetivamente for solicitado pelas autoridades paulistas. O governo de São Paulo criou uma força-tarefa para investigar o caso. Uma competição que reúne jovens entre 16 e 22 anos de 60 países. Essa é a primeira vez que a WorldSkills é realizada aqui na América Latina, e essa edição é a maior da história. A competição vai até sábado e o resultado com os campeões sai no domingo. Qual jovem é o melhor cozinheiro do mundo? Quem faz a melhor rede de cabeamento? Qual é campeão na hora de fazer um robô? As respostas estão na WorldSkills, a Olimpíada das Profissões, que tomou todo o complexo do IMB em São Paulo. Aqui, o desafio é executar tarefas do dia a dia das empresas. Ganha quem termina o trabalho dentro do prazo e dos padrões internacionais de qualidade. São 50 ocupações em disputa na WorldSkills. Tem disputa para melhor jardineiro, pintor, confeiteiro, florista, webdesigner, soldador, mecânico de carros, de aeronaves e por aí vai. Para participar da disputa, é preciso ter entre 16 e 22 anos de idade. A cada dois anos, jovens de todo o mundo participam da Olimpíada das Profissões. Desse estande, vai sair aquele que faz o melhor cabelo e a premiação pode ir muito além de uma medalha. Eles são vencedores porque já estão fazendo a educação profissional e isso diferencia o jovem para entrar no mercado de trabalho, para conseguir o primeiro emprego ou para se manter na posição que ele tem. Ao todo, 1.200 atletas, trabalhadores de mais de 60 países, apresentam suas habilidades nos estandes de competição. A delegação brasileira é a maior e a única a ter competidores em todas as modalidades. São 56 meninos e meninas, todos alunos do Senai ou do Senac. A maioria é estudantes que fazem ou já fizeram cursos do Programa Nacional de Acesso a Ensino Técnico e Emprego, o Pronatec. Para o ministro da Educação, Renato Janine Ribeiro, uma prova da força do ensino técnico no país. Uma pessoa, por exemplo, que fizer um curso de engenharia no ensino superior e antes tiver feito, digamos, 3 anos de ensino técnico, ela tem 3 anos a mais de formação na área tecnológica. Então, esse evento é um evento que é uma grande inspiração para o Brasil. Criatividade ao forte do mineiro Caio, de 20 anos, morador de Patos de Minas. Ele disputa na categoria Tecnologia da Moda, que tem como principal atividade criar e produzir roupas femininas, masculinas ou infantis. A minha maior intenção de ter feito o curso seria de chegar preparado para a minha graduação. Então, eu vi que valia tanto a pena investir nesses cursos que eu fui adiando a minha faculdade. Até hoje eu não fiz a minha graduação, mas ainda vou fazer. E vou chegar lá muito bem preparado. O tema cultura é um novo assunto do portal Dialoga Brasil. Em Salvador, na Bahia, a presidenta Dilma Rousseff participou do encontro, que divulgou e debateu as principais políticas públicas encontradas no site. Ao vivo de Salvador, o repórter Paulo La Sálvia tem mais detalhes. Boa noite, Paulo. Boa noite, Carla, e a todos que nos assistem na TV NBR. Pela primeira vez, o Dialoga Brasil foi regionalizado. Como você falou, ocorreu aqui em Salvador, na Bahia, e marcou a entrada do Ministério da Cultura na plataforma. Além dos 20 programas em saúde, educação, segurança pública e redução da pobreza, o Ministério da Cultura incluiu outros sete programas na ferramenta. São eles, Política Nacional das Artes, Cultura Viva, Cultura e Educação, Brasil de Todas as Telas, Vale Cultura, PAC Cidades Históricas e a Agenda Cultural Século XXI. O ministro da Cultura, Juca Ferreira, afirmou que o Dialoga Brasil é importante porque as políticas públicas não podem ser feitas nos gabinetes, e sim com a participação popular. A participação no Dialoga Brasil vai dar uma possibilidade de uma escala e de uma profundidade porque vai possibilitar que a gente se articule com as outras políticas públicas que estão sendo construídas, todas elas buscando ampliar os direitos das pessoas. Nós da cultura temos possibilidade de desenvolver parcerias com praticamente todos os ministérios. A presidenta Dilma Rousseff disse que um país sem cultura não pode ser desenvolvido e afirmou que o Dialoga Brasil é necessário para o governo federal receber críticas e sugestões da sociedade. Dialogar é para conferir, é para sugerir, é para criticar, é para olhar se está tudo nos conformes, se nós estamos no caminho certo, se nós podemos melhorar, porque nenhum de nós nasce com a verdade. E aí, verificar se tudo está nos conformes é uma tarefa coletiva. Não pode ser feita lá em Brasília, não pode ser feita pela presidenta e pelos ministros, só pode ser feita pelo governo com o seu povo. O Dialoga Brasil vai incluir 80 programas do governo federal para receber críticas e sugestões da população. As três propostas mais apoiadas no fim do ano vão ser levadas para conferências nacionais e lá poderão aperfeiçoar políticas públicas já existentes ou contribuir para a criação de novas políticas públicas. Em 15 dias, o Dialoga Brasil já teve mais de um milhão de acessos e mais de 60 mil votações. Voltamos com você no estúdio, Carla. Obrigada, Paulo, pela sua participação. E durante o encontro, a presidenta Dilma Rousseff também falou da importância da tolerância e de se manter a serenidade. Mesmo debaixo da pressão, mesmo debaixo da, eu diria o seguinte, da imensa disfarçatez e intolerância que recai há alguns momentos lá em Brasília, eu acho que todo mundo tem de se esforçar para manter a serenidade. Porque a serenidade e a vida saudável, ela te dá condições de enfrentar a dificuldade. Então, é muito bom, você come menos, você se esforça mais, você acorda cedo e trabalha até tarde. Essa é a minha vida saudável. Faça exercício, acorde cedo, trabalhe muito e enfrente a vida. Porque aquilo que o meu conterrâneo, que nós todos somos um pouco baianos, os mineiros também, dizia da vida, o que a vida quer da gente é coragem. A presidenta ressaltou ainda o papel do governo brasileiro nos últimos anos para o desenvolvimento do Nordeste. Se tem uma coisa que eu tenho orgulho de ter feito como presidente e tenho orgulho de ter participado como ministra, foi do que nós fizemos no governo Lula e no meu governo em relação ao Nordeste do Brasil. E isso, eles não vão tirar de nós. E ainda em Salvador, a presidenta Dilma Rousseff participou de uma reunião com empresários baianos. O encontro foi para detalhar propostas do governo federal que atendem os empreendedores. Também participaram do evento os ministros do Planejamento, da Agricultura, do Desenvolvimento, Indústria e Comércio. Eles detalharam o programa de investimentos em logística, o Plano Safra e o Plano Nacional de Exportação. Pais e responsáveis pelas crianças de seis meses a cinco anos incompletos têm um compromisso neste sábado, levar a criançada para vacinar contra a poliomielite. A meta da campanha é imunizar até o dia 31 de agosto 12 milhões de crianças com idade entre seis meses e cinco anos incompletos. O Ministério da Saúde garante que a vacina é segura e protege contra os três tipos de vírus da poliomielite, uma doença grave que pode afetar o sistema nervoso e provocar a conhecida paralisia infantil. Os poços estarão abertos neste sábado, dia 15. Vacinação contra paralisia infantil. Você é o protetor do seu filho. O Brasil já não registra novos casos da polio desde 1990. O objetivo da campanha é manter o país livre da doença. E quem for ao posto de saúde durante a campanha também pode aproveitar para atualizar a caderneta de vacinação da criança menor de cinco anos. As vacinas oferecidas nos 100 mil postos do país protegem contra várias doenças, como a tuberculose, rotavírus, sarampo e cachumba. A caderneta da Bruna, de dez meses, é mantida em dia. Para o avô, uma proteção fundamental. É um cuidado que os pais, os avós, os responsáveis têm que ter com a criança, para que ela possa ser mais saudável. E hoje, na última reportagem da série especial Itaipu e os projetos apoiados pela hidrelétrica para proteger o meio ambiente, você vai conhecer mais quatro ações sustentáveis. Todas elas fazem parte do Cultivando Água Boa e são de inclusão social. Como preservar culturas tão antigas? Esse foi um dos desafios do Cultivando Água Boa da Itaipu em três reservas indígenas próximas à bacia hidrográfica do Paraná 3. Na região, vivem cerca de dois mil índios da etnia avá-guarani. O grupo recebeu do projeto orientações e apoio financeiro para desenvolver a produção local e melhorar a qualidade de vida. Para chegar nos resultados que tem hoje, foi uma longa caminhada. E um dos pontos principais é a confiança e o respeito à cultura e à vontade da comunidade. Quase todos os dias, Leandra vai ao Centro de Artesanato, no município de São Miguel do Iguaçu, construído com o apoio do Cultivando Água Boa para fazer brincos e colares. Por mês, ela ganha cerca de 700 reais com a venda das peças. Eu acho que é bom, porque ajuda um pouquinho para os animais que trabalham aqui também. O cacique Daniel nasceu na região e acompanhou as mudanças na comunidade com a chegada do programa Cultivando Água Boa. Antes era dificuldade, quando as crianças adoeciam, era criança denutrida, não tinha remédio, não tinha hospital, não tinha nada. Era toda dificuldade. E agora a gente percebe melhor, porque a gente é tratado como uma sociedade, é reconhecido como pessoa, como cidadão. No município de Entre Rios do Oeste, no Paraná, os pescadores também ganharam atenção especial do Cultivando Água Boa. Seu Walter, que pesca há mais de 30 anos, percebeu que o número de peixes estava diminuindo no lago de Itaipu. Ele decidiu então montar uma colônia de pescadores e fazer um convênio com a hidrelétrica e a prefeitura para a aquisição de tanques rede. O resultado disso? Os pescadores foram atendidos e hoje não faltam peixes nos tanques do seu Walter. Eu hoje estou feliz por ser um pescador e poder ajudar muitos pescadores. Eu já ajudei muitos e muitos pescadores e ainda quero ajudar. A nossa colônia é a menor colônia de todas elas e é o que mais tem hoje pescadores criadores de peixe. Em outro município do Paraná, em Santa Helena, o Cultivando Água Boa também fez história. Dessa vez com os catadores de lixo. Itaipu forneceu prensadeira, balança e caminhões para uma associação de catadores. Com isso, aumentou o número de pessoas interessadas em trabalhar no setor. Passou de 10 para 40. Hoje, cerca de 70% do material reciclável do município é reaproveitado. Por dia, entre 3 e 4 toneladas de resíduos passam por aqui. O papelão, a garrafa PET, o material em PVC e a sucata de metal, que são mais fáceis de serem identificados, já são separados na pré-triagem. O restante passa por essa esteira, onde os agentes ambientais fazem a separação detalhada dos produtos. Produtos que mudaram a vida da dona Cacilda. Se eu não tivesse esse serviço, o que seria de mim? Como eu ia fazer para mim? Porque eu gosto de comprar uma coisa, comprar uma roupa, comprar um calçado, comprar uma coisa e outra, né? Eu não tinha condições. Antes eu não tinha. E agora, não, graças a Deus, eu posso contar com esse aqui, porque esse aqui é o meu ganha-pão, né? O pão de cada dia que nós temos é esse aqui. Mudança de vida é também a especialidade do projeto Florir Toledo, outra ação do Cultivando Água Boa. Mais de 400 jovens já passaram pelo Florir Toledo. O projeto nasceu há nove anos apenas com aulas de jardinagem e foi crescendo ao longo do tempo. Hoje, são desenvolvidas aqui 13 atividades. Tem natação, oficina de artesanato, grafitagem e até tiro com arco. E o alvo são os jovens em situação de vulnerabilidade social. Adolescentes que têm conflitos familiares, vínculos familiares rompidos, vínculos familiares comunitários rompidos, evasão escolar. E eles, ao participar das oficinas, eles vão superando esses conflitos, essas dificuldades, até mesmo a dificuldade pessoal consigo mesmo. É necessário algo assim para tentar, ao menos, mudar as atitudes dos jovens. A nossa riqueza está em fazer os nexos e, segundo, trazer os excluídos, sem desprezar os incluídos, mas, ao mesmo tempo, construindo uma cultura. A cultura da sustentabilidade, a cultura do cuidado. Mais do que conquistar e ter, nós precisamos, no mundo de hoje, em todos os lugares, é de cuidar. E só cuida quem ama. Quem ama, cuida. Ética do cuidado. E essa edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do Governo Federal no Portal Brasil. Para você, uma boa noite, um bom fim de semana. Continue aqui com a gente, na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.